Olá, meus amores, bem-vindos ao canal. Hoje eu lhes traje uma receita maravilhosa para você que é novo no canal. Seja bem-vindo também. Vamos fazer um delicioso budim de camote, também conhecido como papa durce. Aqui tem o camote já aplastado. Vamos necessitar harina, é uma mescla de três harinas sem glúten. Eu vou deixar a receita na descrição do vídeo. Vamos necessitar leite, eu estou usando um leite vegetal, pode usar o leite que você gosta. Vamos necessitar canela e açúcar demerara. Assim que, quédate comigo até o final, que lhe vai encantar essa receita. Vamos começar. Meus amores, aqui eu tenho a papa durce aplastada. A massa bem. Eu vou deixar a receita na descrição do vídeo, assim que não se preocupe. É um budim maravilhoso, muito rico, sabroso, lhes vai encantar e muito fácil de fazer. Vamos echar o leite de a pouquinho e vamos mesclando. Vamos mesclar toda essa leite com a papa durce. Essas cositas negritas é da papa durce, meus amores, já, assim que não se preocupe. E vou colocar toda a leite. Agora vou colocar o açúcar. E vamos poner a canela. Mesclando bem. Agora aqui, vou trabalhar com um fuê. E vamos echando de a pouquinho a harina. Essa é uma harina de três mesclas. É a maicena, harina de arroz e la harina de maiz. Ou então, se la harina de tapioca. Ela é sem glúten. Principalmente para as pessoas que têm intolerância ao glúten. Mas, vocês podem usar também a harina de avena. Já não há nenhum problema. Mira, meus amores, isto é tudo. Temos listo o nosso pudim de camote. Os amores, agora, tenho o meu molde. Eu vou usar este molde. Vou colocar o papel de mantequinha. Já, vocês colocam o papel de mantequinha. E vou colocar um pouquinho de açúcar demerara. Isso é opcional para fazer uma mini caldita. Uma salsita para o nosso pudim. Echei um pouquinho. E agora, vamos echar a mescla. E vamos levar ao horno a 180 grados por 50 minutos, mais ou menos. Já? Mais ou menos 50 minutos. Até que este douradito. E aqui estão, meus amores. Vou levar ao horno. E quando ter listo, eu regresso para mostrar para vocês. Mira, meus amores, o nosso pudim de camote de papa dulce. Já o parti. Já comecei a comer porque quedou espetacular. É muito rico. Ustedes têm que fazer. Mira essa mescla. Quedou igual um pudim. Mira que maravilha. Hummm. Um sabor único. Maravilhoso. Assim que aslo, meus amores. Suscribam ao canal. Dá o seu like. Compartam. Hágan a receita e compartam. Les mando um besote gigante. Que Deus os bendiga. E nos vemos no próximo vídeo. Porque eu vou terminar de comer. Está irresistível. Bye. Bye.